Os bolos com cobertura, você também faz entrega pelo Motoboy? Eu faço também, o meu entregador vai de moto lá, ele entrega bolo vulcão, bolo pool cake, bolo com cobertura, bolo sem cobertura, ele entrega tudo. Gente, chega em perfeito estado. A única dica é a seguinte, se você for entregar, pra começar, como eu falei lá na primeira aula, bolo vulcão a gente cobre com a cobertura fria, né? Não é gelada, é fria. Não pode ser cobertura quente, porque senão pode acontecer, como a embalagem fica mais pesada, né? Esse bolo que eu fiz aí, gente, ficou 900 gramas, eu acho, 800 e pouquinho, 800 e poucas gramas ele pesou, o peso dele final, tá? Então, assim, como a embalagem é plástico, que é da Galvanotec, é boa, né? Que eu uso é a G32M, pras formas de 19, mas como você vai pesar a embalagem, veja bem, 800 gramas de bolo e recheio, né? Se a cobertura estiver muito quente ou estiver quente, primeiro, vai suar, vai transpirar, vai suar a tampa da embalagem, a pessoa não vai ver aquela coisa linda que ficou, né? Vai ficar com aquele aspecto embaçado. Quando for abrir, vai pingar no bolo, então também vai molhar a cobertura de chocolate, não vai ficar legal. E também, gente, pode acontecer de quebrar o seu bolo ou derramar a cobertura no caminho. Então, o que você vai fazer? Cobertura fria, tá? E se tiver, assim, muito molinha, coloca um pouquinho na geladeira. Que aí, o tempo do entregador sair da sua casa e levar pro cliente, até o cliente comer aquilo, ele já vai ter chegado na temperatura ambiente, vai estar bom pra cortar pra bolo vulcão também, tá? Lembrando, gente, que as minhas coberturas, eu uso tanto pra cobrir bolo caseiro normal, como bolo vulcão também. O que a gente vê, o que apetece, o que dá vontade de comer, é quando a gente vê aquele bolo vulcão sendo cortado, com aquela cobertura, faz assim, né? Ela espalha toda. É bonito ver aquilo. Só que eu, particularmente, eu gosto dela um pouquinho mais durinha. Quando o cliente corta, eu ainda consigo saber o que tem ali dentro. Senão, aquilo mistura tudo, fica parecendo, sabe, assim, uma mistureira. Então, eu prefiro ela um pouquinho mais firminha, porém, quando a minha cliente corta, ela ainda vai dar aquela escorrida. Legenda por Sônia Ruberti